Vamos começar esse vídeo hoje falando do DJ Ives, que bateu na mulher. Vamos jogar dois ovos aqui de galinha capoeira, né? Um copo de Red Bull. Não tem conversa nem desculpa. Não tem perdão. Sem desculpa, galera. Sem desculpa. Primeiro, DJ Ives. Tô cancelando minha playlist que eu escutava no meu carro com teu som, beleza? Nada contra sua pessoa, tá? Só que eu não apoio a pisa que você deu na mulher. Não apoio. Fosse no ar de dois, no rim. Pau a pau. E aí? E aí? Tu encarava? Bater daquele jeito na minha cara? Aquele chuto? Fala, playboy. Um ótimo cantor. Compositor. Ator. Locutor. Vai bater na mulher, playboy. Playboy é um modo da gente trocar uma ideia, né, galera? Papo reto. Uma atitude horrível. Que o cidadão fez aí com a mulher. Galera, tem coisas que não se voltam atrás, tá? Não quero que isso aconteça, né, meu irmão? É quase o fim da sua carreira. Quase o fim. Tá bom? Meu brother. O inimigo, às vezes, usa a mente da gente pra fazer coisa errada. Eu sei que mulher, às vezes, tira a nossa paciência de uma forma. Mas nada justifica o que você fez. Bater na mulher. Meu amigão, se hoje em dia eu arrumar uma treta com uma mulher, eu corro. Ela vai bater em mim. Ela vai chutar meu dente. Eu vou perder meus dentes na briga. Mas eu não toco na mulher. Não batam em mulher, galera. Vocês vão se arrombar. Vocês vão se arrombar. Eu tô grande, né? Vem pro Tim Muralha, consultoria online, tá? Que você pode ficar grande e seco também. Então, galera, não apoie. Denuncie esse tipo de atitude que o DJ teve. Você sabe quantas mulheres de mulheres apanham diariamente? São maltratadas diariamente e ficam caladas? São várias com medo de morrer, com medo das agressões que vão vir. Então, mulheres, não se calem. Eu estou com vocês, mulher. Eu, vocês têm o meu apoio. Tá bom? Agora eu vou tomar um banho porque tá muito quente. Muito quente. E outra coisa. O Ezra e Safadão e outros e outros que contrataram o trabalho do Weaves, eles não têm nada a ver com isso, não. São coisas à parte. Eles apenas contrataram o trabalho do DJ. Beleza, galera? Não confundam as coisas. E aí E aí E aí